Eita Deus! Glórias, glórias, glórias ao nome de Jesus Cristo A Ele toda honra, toda glória, todo louvor Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos com a nossa oração E pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, a recompensa O derramar das janelas dos céus, a multiplicação Para os dizimistas e ofertantes desta obra Abençoa-os, meu Deus Abençoa todos que têm votos e propósitos com esta obra E todos que desejam abençoar É o nosso pedido, em nome de Jesus, amém Obrigado, irmã Netinha, Deus abençoe Queridos, eu tenho uma palavra tremenda Amém Da parte de Deus para a sua vida Livro de Juízes, capítulo de número primeiro Amor, traga aí um pouquinho d'água Que a tampa da chaleira vai voar hoje aqui Hein? Glória a Jesus Mulher fica arrumando a gente o tempo todo Mulher é bom, né? Mulher cuida de marido igual bebê Cadê os maridos aqui? Levanta a mão os maridos Sua mulher trata você igual um bebê Então diga, glória a Deus Glória a Deus, pronto Eita Deus Ninguém olha mais para o marido que a mulher, né? O povo às vezes fala muito dos outros Mas quem olha mais para você é a sua mulher Cuidado, viu? Livro de Juízes Capítulo primeiro Versículo de número quatro A seguir A igreja encontrou? Olha essa palavra E subiu Judá Amor, trago um pouquinho d'água E subiu Judá E o Senhor lhe deu na mão Os cananeus Os ferezeus E feriram deles em Bezeque A dez mil homens Quando a Bíblia diz Se o Senhor deu na mão Está dizendo O Senhor derrotou eles Entregou na mão derrotados E acharam a Dona e Bezeque em Bezeque E pelejaram contra ele E feriram os cananeus e aos ferezeus Porém a Dona e Bezeque fugiu E o seguiram E o prenderam E lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés Você está acompanhando? O rei fugiu Capturaram ele Cortaram os polegares dele Das mãos e dos pés Quem cortou? Os filhos de Israel Cortou Então disse Eu estou no versículo sete Então disse a Dona e Bezeque Setenta reis Com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados Apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa Assim como eu fiz Assim Deus me pagou E o trouxeram a Jerusalém E morreu ali Irmãos Essa palavra é uma palavra De justiça de Deus E só desfruta da justiça de Deus Quem está debaixo da poderosa mão de Deus A Bíblia sagrada A palavra de Deus Diz que Deus é justo juiz Justo juiz Justo juiz É aquele que sabe julgar Justo juiz É aquele que sabe sentenciar Justo juiz É que não olha para aparência Não olha se tem dinheiro Não olha se está sem dinheiro Não olha nada Ele olha a questão que está sendo julgada E julga aquela questão Mas julga também pelo passado De quem está sendo julgado Na justiça brasileira E na justiça do mundo inteiro Quando um réu se apresenta Para ser julgado A primeira coisa que é falada É sobre a sua vida pregueça A igreja sabe o que é vida pregueça O passado A primeira coisa que é analisado É reincidente Já praticou outros crimes Está respondendo por esse crime Agora Mas no passado Já cometeu outros crimes E eu quero trazer A justiça de Deus Na pregação desta palavra Para a igreja A Bíblia sagrada Nos ensina A temer e tremer Diante da poderosa mão de Deus A palavra de Deus Diz que o princípio da sabedoria É o temor ao Senhor Quando você teme a Deus Você é sábio Quando você teme a Deus Você não faz o mal Não deseja o mal Não maquina o mal Não anda por caminhos maus Por quê? Porque eu temo ao meu Deus E a palavra de Deus Diz que a lei Só é dura Para quem é desobediente E é uma verdade Porque a Bíblia É a verdade Aqui nós temos O rei Adonibesek O povo de Israel Foi atrás dele Ele fugiu A palavra está dizendo Que eles capturaram E mataram Dez mil soldados dele Mas ele conseguiu fugir Por que que ele conseguiu fugir? Porque ele temeu e fugiu E Deus queria ele vivo E o povo de Israel Pesseguiu ele Capturou ele E quando trouxeram ele Disseram Bota aqui o seu dedinho em polegar Toma a espada Corta De uma mão Corta da outra Do pé Corta Você sabe o que isso significa? Ninguém consegue empunhar uma espada Sem o dedo em polegar Só com esses dedos aqui Como é que empunha? Não tem como ter sustentação A espada na mão Então com os dedos polegares cortados Estava dizendo Que aquele rei Jamais pegaria Numa espada Para ir a guerra Com os dedos polegares Dos pés cortados A palavra está dizendo Que ele não teria Equilíbrio Para perseguir Os inocentes Ou seus inimigos Mas ele mesmo O rei Adonibesek Quando estava Com o dedo da mão cortado Com os dedos dos pés cortados Ele disse Debaixo da minha mesa Setenta reis Olha como esse homem Cortou os dedos De setenta reis Dos pés e das mãos E mandou ele se humilhar Debaixo da mesa dele Ele disse Eles se alimentavam Das migalhas Que caíam da minha mesa Ele comia E jogava um pedacinho Para o rei Que tinha sido conquistado por ele Jogava um pedacinho Para o outro Fazendo aquele povo De cachorro Como se não bastasse Já ter derrotado ele Já ter oprimido Matado o povo Que aquele rei liderava E agora fazia deles Cachorrinho Debaixo das mesas Humilhados Sem poder Sem poder de guerrear Sem poder de correr Sem poder de se defender Mas o que foi que ele disse Até ele No meio de todas Essas coisas que ele fez Reconheceu Do jeito que eu fiz Deus me pagou Ele estava dizendo Do jeito que eu fiz Deus fez o mesmo comigo Meus irmãos Que justiça de Deus A justiça de Deus Ela é infalível É por isso que o crente Tem que vigiar O que fala O que diz As acusações Que faz Contra outros Falsos Que são levantados Apontamentos Que são feitos Sem fundamentos Sem verdade A palavra hoje Está dizendo assim O dedo Que tu estendes Será estendido Para você E Jesus Reforçou isso No novo testamento Jesus disse o que? Com a medida Que julgares Julgarão a voz A igreja está entendendo Essa palavra Essa palavra Eu ia pregar ontem Era a palavra Para ontem Mas Deus diz Não, não é hoje não Meu filho Prega só a primeira parte Quando houve ali A divisão das terras De Israel Agora a palavra Da justiça de Deus É para hoje Porque tem gente Aqui hoje Que não estava amanhã Tem gente da live Que não estaria Nem amanhã Nem esteve ontem Mas está aqui hoje Para ouvir Deus está dizendo Recolhe a tua língua Ferina Cala a tua boca E ouve a minha palavra Porque você tem sido Castigado Você tem sofrido A minha justiça E Deus Tem paciência Até um ponto A palavra de Deus Que Deus é longânimo Mas Deus também Se ira Deus se ira E essa palavra Tem endereço certo E tem muita gente Com a benção Trancada Está trancada Não abre Por quê? Porque a língua Não deixa abrir A língua fica Dentro da fechadura Fala mal de um Fala mal de outro Acusa um Acusa outro E Deus disse Eu não te abençoarei Eu te ferirei Com a medida Que estáis julgando Serais julgados Nós temos aqui Um exemplo Da Bíblia Sagrada Crente não tem Que falar mal De ninguém Você não foi Chamado para Falar mal Você foi Chamado para Falar do amor De Deus Da misericórdia De Deus Da salvação De Deus Quem fala mal Dos outros É o mundo Aí fora Crente vive Do outro patamar Numa outra dimensão Crente vive Olhando para o alto Vendo Jesus Cristo Descendo E vindo buscar Sua igreja Sabe o que é Que a palavra De Deus diz? A palavra de Deus Diz assim Quem serve A Deus Quem é Soldado De Deus Não se embaralha Com as coisas Deste mundo Está dizendo Não perde tempo E não perder tempo É em fofoquinha É em conversinha É em apontamento É leva e traz Porque tem crente Aí meu irmão Que a rádio difusora Pede para ele Pode juntar As rádios De Mossoró Todinha 93 105 Difusora Junte todos os blogs Que ele ganha De capote De tudinho Porque a boca dele Só sabe falar mal Dos outros Mas essa palavra Hoje Deus está dando Uma direção Aí o que É que a palavra Diz Onde é que Come Aquele Que Deus Castiga Das migalhas Deus fica dando Contra gota Só no contra gotazinho Só para não morrer Até aprender Que Deus é Deus E Deus é justo Mas aonde estão Os que obedecem A Deus A palavra De Deus Diz Deus É pai misericordioso É pai abençoador E ele está dizendo Em Deuteronômio Capítulo 8 Coloco diante A partir de hoje A partir de hoje A minha boca De fofoqueira Vai ser boca santa A partir de hoje A minha língua Não mais se movimentará Para falar mal De ninguém A minha boca Não será usada Para maldiçoar Só para abençoar Porque Deus Eu tenho compreendido Que o que está Me faltando Sou eu mesmo Que estou tirando Com essa boca Grande que eu tenho A boca grande Tira a benção A boca grande Afasta Deus De você Jesus Repreendeu Os discípulos dele Jesus estava Indo de Cafarnaum Para Jerusalém E os discípulos Para trás Olha Jesus marchando Para evangelizar Para pregar Para curar Para salvar Para ressuscitar E os discípulos Para trás Eu sou mais importante Eu sou mais importante Para ele Jesus marchando Para a cruz E os discípulos Achando que ele Estava marchando Para o trono de Israel Jesus quando viu Aquela confusão Parou e disse E aí Presta atenção Vocês estão querendo Ser muito importantes Mas no reino Do meu pai O maior Serve o menor Ficou todo mundo O meu reino Não é deste mundo Disse Jesus Vocês estão querendo Coisa que Aqui a vida Ela termina Ela termina O que eu estou Oferecendo a vocês É um reino eterno Que dura Para toda Eternidade Então entenda A tristeza De Jesus Cristo Era que os discípulos Não entendiam O propósito Do sacrifício dele Lembra dele No caminho De Amaus Aqueles dois homens Caminhando Jesus aparece Aí Jesus Não deixou Se revelar A eles Aí O que é que vocês Vão conversando Aí nós estamos falando Aqui Dos últimos acontecimentos O senhor não sabe Eles falando para Jesus O senhor não sabe Do profeta Jesus Que mataram aí Um homem santo Poderoso Eles crucificaram ele E Jesus disse Mas não estava escrito Ele estava dizendo Eu não já falei Que isso ia acontecer E que ele Ressuscitaria Ele estava dizendo Mas por que vocês Não estão me vendo Porque não crê Na ressurreição Mas quando entraram lá Senhor Já se faz tarde Fica conosco E eles Sentam na mesa E pegam o pão Quando ele Partiu o pão No partir do pão Jesus se revelou Que Deus se revela É quando você Parte o pão Quando você Dá um pouco Para quem não tem Deus se revela Ah Senhor Jesus Sumiu Um olhou para o outro Falou É por isso Que quando ele falava Queimava os nossos corações Era a palavra de vida De Jesus Cristo Tem gente Que está precisando Ver o partir do pão Para poder ver Jesus Irmãos Hoje é um dos dias Hoje eu desde manhã Estou assim Eu amanheci hoje Achando que tinha Quinze anos Irmãos Falei para a minha negra Hoje no café da mãe negra Fizeram macumba Para nós E ela disse Eu também acho De que fizeram Porque eu estou mais Apaixonado por você Eu estou te amando Como nunca Quando faz macumba Para um casal de Deus Ele se apaixona Mais ainda Faz para separar Mas ele se ama Mais ainda Quanto mais macumba Mais o crente é fortalecido Não adianta não Irmão Pode tirar de fundo Do cemitério Areia do cemitério Vela preta Vela azul Vela encarnada Galinha preta Chamar a tranca rua Maria Mulamba Chu Caveira Não sei quem Não adianta não Porque Jesus faz só assim Cai tudo Cai tudo Porque o poderoso É ele E o maior É o que está em nós Do que o que está no mundo Cai tudo por terra Eu acho engraçado Que o macumbeiro Passa seis meses Bebendo cachaça Bebendo sangue de galinha Dançando Pulando Batendo tambor Seis meses Para fazer mal a pessoa Jesus vai Já acabou tudo Os seis meses Dele não vale um segundo E o pior não é isso Não é o macumbeiro Que mexe com o crente Que o feitiço Vira contra ele Ele falou Eu fiz Foi para aquele irmão Caiu Foi em cima de mim Que negócio é esse Meu irmão Quem é crente Está debaixo Da poderosa mão Do todo poderoso Quem é crente Sabe Que a mão de Jesus Está como a Shekinah Uma nuvem protetora A palavra de Deus Diz no Salmo 91,11 Aos meus anjos Darei horda Teu respeito Para que te guardem Em todos os lugares Por onde andares Quem tema com crente É só para levar a pancada Olha esse rei aqui Adonibesek Foi brigar com quem Com Israel Olha a guerra lá Vocês estão vendo Estão vendo Mexeram Mataram 1.200 israelitas Israel vai matando Quase 30 mil deles Mexe com o povo de Deus Não Ei Feiticeiro Feiticeiro Te converte Feiticeira Ei Larga essa galinha preta Pega a Bíblia Que também é preta Tem delas pretas A minha é preta Olha Eu gosto muito de preta A minha é preta A minha mulher é preta Tem um filho preto Pega a Bíblia sagrada Te converte Porque do jeito que tu faz Nem tu tem poder para nada Porque eu só conheço Feiticeiro Passando fome Doente Uma vida miserável O crente abençoado Andando todo bonitinho Todo vestidinho Todo cuidadinho E Deus abrindo os caminhos Dele E os feiticeiro Na miséria Converte Vem para o nosso lado O lado de Jesus Cristo E será abençoado Tu e tua casa É assim Eu não estou pregando Nada aqui Que não está na Bíblia Estou pregando O que está na palavra Deixa De se alimentar Das migalhas Sabe o que é que Deus faz? Deus olha para você De baixo Se alimentando de migalha E diz Ei Quer me aceitar? Ah eu quero Senhor Eu não aguento mais Comer migalha Pois vem Senta aqui na mesa do rei Quando você aceita Sai debaixo da mesa E senta na mesa do rei Quando você aceita Deus te abençoa Deus te abençoa Tem aqueles processos Tem porque Todos nós tem hora Que precisamos passar Pelo lapidar de Deus E o lapidar de Deus Arranca pedaços Mas depois A gente fica brilhando Como o mais valioso Diamante É assim que Deus faz Essa é uma palavra Para a sua vida A palavra de Deus Diz o que? Romanos 8 28 Tudo coopera Para o bem Para o bem Dos que amam a Deus Até as coisas ruins Se transformem bem Quantas coisas Aconteceu na minha vida Na vida de vocês também Você falou Veja Agora complicou Virou uma benção Mas rapaz Eu achei que ia ser difícil Está sendo é bom Que o crente é assim Você sabe qual é A melhor vitória do crente? É quando o crente Olha para ele Porque você sabia Que tem crente Que olha no espelho E não conhece ele não Outro dia Eu cheguei no espelho Olhei Tomei foi um susto Isso que é esse homem Eu estava mais bonito Irmão Aí eu peguei Um vídeo meu Antigo Feito a moléstia Eu falei Valha Não é que eu estou Mais bonito mesmo E o povo disse Para mim O povo disse Pastor você está Mais bonito hoje Eles acham que é porque Eu perdi 43 quilos Não irmã Porque o Espírito Santo Hoje reina em cima de mim Dentro de mim Fora de mim Nos meus caminhos Deus te aperfeiçoou Você fica mais bonita Você não precisa nem Ir no salão de beleza Nós temos uma cabeleireira ali Precisa nem ir no salão de beleza Fica bonita E se for Fica mais bonita ainda Né Porque tem mulher Que vai no salão de beleza Irmão Não leva mal não Sai mais feito Que o que entrou A pobre da maquiadora Olha e fala Jesus O que é que eu vou fazer Por essa criatura Né Tem cabeleireira Que até mente Fala Mulher você está linda Mas ela sabe Que está horrível Mas quando é crente Fica bonita amor Quando é crente Passa uma água no cabelo Pega a pranchinha Fica olha É porque a beleza A beleza exterior As irmãs estão tudo rindo Aqui na internet também Aí mãe Erika Bosch Botou Fala papai Que eu estou escutando Maria Autosson Está lá na Suécia Com a gente Mas é uma verdade Porque a beleza interior É que reflete A exterior Porque Deus trabalha De dentro Para fora Saia daqui Com essa palavra Saia daqui Dizendo Deus Eu quero ser abençoado Senhor Eu quero ser abençoado Eu quero que o Senhor Destrave isso Da minha vida Tem gente que está Com a vida travada Tem gente que diz assim Tudo que eu vou fazer Dá errado Que negócio é esse Pensa eu não tenho sorte Não Você Não é que você Não tem sorte Para destravar Você precisa ficar no centro Da vontade de Deus Não existe sorte Ter ou não ter É o centro Da vontade de Deus Deixa Deus trabalhar Deixa Deus te moldar Deixa Deus te lapidar Deixa Deus te transformar Aí a bênção Vem por tabela Vem cá Assim Descendo do monte Do monte Hermão Sobre a tua vida É assim Vamos ficar de pé Para a gente orar Irmãos Quem gostou da palavra Diga Eu recebi Viu Glória a Deus Falou comigo Vem amorzinho Vamos orar Vamos orar E nessa oração Eu Me coloco em primeiro lugar E os irmãos Vamos pedir que Deus Continue a trabalhar Deus continue a lapidar Nossas vidas Tirar as lepras Abrir nossos olhos Sabe Porque olha Eu vou te falar Uma coisa para você Você viu aqui na palavra Não viu O que Deus mais detesta O que é que a Bíblia diz Lá no Lá em Provérbios 16 É Adriana Que fala que As sete coisas Que Deus abomina E a principal delas É falar mal dos irmãos Plantar contenda Entre irmãos Olha Olha a gravidade disso E tem muita gente Que se especializou A língua é afiada Igual uma espada De dois gumes Não pegou uma oportunidade Tem gente Que se acostumou Tanto a falar mal dos outros Que sai caçando conversa Ela sai procurando A pessoa Sai procurando Tem homem Que é também assim Muitos homens são Aí como é que é Pastor caçando conversa Chega e fala assim Ei aí Fulano Como é que está lá Já esperando a fofoca Para vender lá na frente Com 100% de aumento Aí Quando chega lá O financiamento Não é aprovado O consórcio Nunca é sorteado O grupo se acaba Tem crente Que é tão azarado Que acha que é crente Que ele faz um consórcio O grupo se fecha É sério Quando você for fazer um consórcio Senhor Jesus Se tiver alguma boca De mulamba Aí Senhor Tira logo Para não atrapalhar Tem crente Que bota azar Em jogo de castanho Pai Santo Deus amado Deus querido Paizinho Nesta oração A tua igreja Pede Nos lapida Deus Nos lapida Deus Nos ensina A caminhar No teu caminho Deus Porque Deus Nós estamos Numa campanha Meu pai Para estarmos Debaixo Da tua poderosa Mão E quem está Debaixo Da tua poderosa Mão É para ser Abençoado E exortado Deus Quem está Debaixo Da tua mão Deus É para receber As bênçãos Mas também A chicotada De Jeová E nós estamos Aqui Meu pai Agradecendo Pedindo Tira de nós Tudo aquilo Que não te agrada Tudo aquilo Meu Deus Que tem atrapalhado Nosso caminhar Contigo Que tem bloqueado As nossas bênçãos Deus Nós pedimos Em nome De Jesus Cristo Nos aperfeiçoa Nos cura Senhor Quebra Todo o laço Do inimigo Contra nossas vidas E nos purifica No poderoso Sangue De Jesus Cristo Porque nós Queremos andar Pelos caminhos Da justiça Por amor Do teu santo nome Para a glória De Deus Nosso pai A igreja Diz amém Amém Nós gritimos Igreja De Jesus Somos mais Que vencedores Nós somos mais Que vencedores Nós vamos Continuar Vencendo Pelo sangue De Jesus Que o poder Triste Triste Porque não Pôde Cumprir A agenda Mas eu disse A ele Irmão Fran A gente Entende Não se preocupe Vai em paz Oramos por ele Pela sua família Ele já está No caminho Deus abençoe A todos A todos Que são pão Da vida A distância Em nome De Jesus Amém 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 Amém